Bom, estou aqui para relatar o quanto a minha experiência foi ótima no curso à distância que eu fiz em costoria e aleitamento materno. Foi uma experiência muito incrível, porque por escolher amamentar o meu filho e ter tantos benefícios e amamentá-lo até hoje, que ele tem um ano e dois meses, eu sempre tive muitas mulheres que me procuravam para ajudá-las nesse processo de pós-parto, de aleitamento e eu senti a necessidade de me profissionalizar. Foi onde eu encontrei o curso à distância, eu fiz ele no meu tempo, fiz em casa, amamentando o meu filho. Achei o curso muito completo, uma experiência muito gratificante, principalmente por, no curso, abordar as questões emocionais, mentais da mulher e como isso pode interferir no processo, né, no processo de evolução do aleitamento materno. Então, minha experiência foi incrível, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada! Música 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 Música